Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é sobre nunca mais errar uma divisão na vida de vocês. Aí você pode pensar, mas eu sei fazer divisão. Será que sabe mesmo? A questão da divisão é o seguinte, quando a gente aprende a divisão, a gente aprende várias regrinhas. Então a gente depara com a situação, ah, tem essa regrinha. Se acontecer aquela outra coisa, tem outra regrinha. Então no meio de tantas regras, a gente acaba se perdendo e acaba esquecendo essas regras. E aí é o que faz muita gente, mas é muita gente mesmo, errar a divisão, tá? Então vou fazer esse vídeo com vocês e vou dizer pra vocês que divisão não precisa de tantas regras, tá? É um processo muito simples, tá? E vou contar pra vocês onde está o maior erro da divisão. Então, vambora! Eu tenho aqui três exemplos, tá? E vamos fazer o primeiro. Então eu vou resolver o primeiro, a primeira divisão aqui com vocês. Então, como a gente resolveria essa divisão? Ah, vou começar pegando 19, 19 dividido por 6. O que mais se aproxima é o 3, 3 vezes 6, 18. 19 menos 18, sobra 1. Desce o próximo número, desci o 2. 2 vezes 6, eu sei que é 12. Então, 12 menos 12, não sobra nada. Descendo o próximo número, que é o 4. Ah, o 4 é menor que o 6, não dá pra dividir. Então o que a gente faz? Desce o próximo número, 8. Ah, agora deu. Então, 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Tem mais um 0 pra descer, ele vai pra lá. Certeza que essa divisão tá certa? E muita gente resolve essa divisão dessa maneira. E aí, sinto muito informar pra vocês. Mas essa divisão está errada, tá? E eu vou mostrar agora pra vocês o porquê que essa divisão está errada. O maior problema da divisão, que eu falei pra vocês, são as várias regrinhas. Então, eu vou resumir toda a divisão aqui com vocês em duas regrinhas. Desceu um número, divide esse número. Então, desce um número, divide. Desce um número e divide. Desce outro número e divide. Então, é esse o processo. Acabou os números pra descer? Desvirgula no quociente e acrescenta zeros. E aí, vale a mesma ordem. Acrescenta um zero e divide o número. Acrescenta um zero e divide o número. Aí, você pode pensar. Ah, mas quando o número é menor, eu não consigo dividir. E é aí que tá o erro, tá? O maior erro da divisão é esquecer que a tabuada começa pelo zero, tá? Então, quando a gente vai montar a tabuada pra resolver a divisão, eu preciso lembrar que ela começa pelo zero, tá? Então, é esse o X da questão. É esquecer do zero. Esquecer que a tabuada começa pelo zero. E é isso que faz muita gente errar a divisão, tá? Então, se eu tô dividindo um número por seis, eu preciso saber a tabuada do seis. Então, eu preciso saber que eu vou começar por aqui. Seis vezes zero, zero. Seis vezes um, seis. Seis vezes dois, doze. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E aí, eu vou fazendo a medida que eu for precisando, tá? Então, por agora tá bom. Então, vamos lá. A gente começa a divisão pegando um número maior do que o que tá aqui, tá? É só por questão de praticidade mesmo. Então, eu vou começar aqui pelo dezenove. Até aí, ok. O número vezes seis, que mais se aproxima do dezenove, é o seis vezes três, que é dezoito. Porque se você for pegar o seis vezes quatro, vai dar vinte e quatro, e aí vai passar. Então, quando o número passa, a gente pega o número anterior. Então, coloco o três no quociente. Três vezes seis, dezoito. E aí, eu vou fazer a subtração. Dezenove menos dezoito, vai sobrar um. Vou descer o próximo número. Então, agora lembra da regrinha. A única regrinha que a gente precisa saber. Desce um número e divide. Vou descer o dois. Agora, eu vou dividir o número. Que número vezes seis se aproxima de doze? Ó, eu tenho seis vezes dois, que é exatamente o doze. Então, vou colocar um dois aqui. Vou trazer a resposta para cá. Duas vezes seis, doze. Coloco aqui e faço a subtração. Doze menos doze, zero. Continuando na mesma ordem. Vou descer mais um número. Vou descer agora o quatro. Quando eu desço o quatro, eu preciso dividir o quatro. Aí, que vem a pergunta que todo mundo faz. Mas o quatro dá para dividir? Sim, o quatro dá para dividir por seis. Porque a minha tabuada começa pelo seis vezes zero. Tá? Se você olhar o seis vezes um, é seis. Ele vai passar. Então, se o seis vezes um passa, eu tenho que pegar o número anterior. E quem é o anterior de seis vezes um? O seis vezes zero. Tá? Então, o número vezes seis, que mais se aproxima de quatro, é o zero. Então, seis vezes zero. E é aqui que vocês erram. Tá? Porque, como eu tinha feito com vocês, a gente desceu o quatro, depois eu dividi. A gente sucessivamente desce o oito. E eu não posso fazer isso. Desci o quatro, eu vou dividir o quatro. Então, eu uso o zero. Zero vezes seis, zero. Vou fazer a subtração do mesmo jeito. Quatro menos zero, quatro. Então, depois que eu divido o quatro, eu desço o próximo número. Então, eu vou descer o oito. Que número vezes seis que vai dar quarenta e oito? Então, se vocês continuarem aqui, o seis vezes oito é exatamente quarenta e oito. Então, eu coloco o oito. Oito vezes seis, quarenta e oito. Quarenta e oito menos quarenta e oito, zero. Aí, eu vou descer o próximo número, que é o zero. Ah, desce o zero, leva ele pra lá. Mas, por que que eu vou descer o zero e vou levar ele pra lá? Por que que eu não fiz isso com o quatro? Por que que eu não faço isso com outro número que eu desço? Tá? Mais outra regrinha desnecessária. Por quê? Se você sabe que todo número que desce, você tem que dividir, já é o suficiente. Você não acabou de descer o zero? Então, você vai dividir o zero. Que número vezes seis que vai dar zero? O zero. Tá? E aí, zero vezes seis, zero, menos zero, vai dar zero. Tá? Então, eu não preciso colocar a subtração aqui. Mas, o que eu fiz? Só desci número por número e fui descendo o número e dividindo, tá? Então, a resposta dessa divisão não é a que a gente tinha feito primeiro. Três mil duzentos e oitenta. Na verdade, é trinta e dois mil e oitenta. Tá? Então, esse zero aqui faz muita diferença. Então, não esqueçam. A tabuada começa sempre pelo zero, tá? Vamos pro próximo exemplo. Vou dividir cento e vinte e três por doze. Então, vou montar a tabuada do doze. Então, eu começo pelo zero. Doze vezes zero, zero. Doze vezes um, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Doze vezes três, trinta e seis. Então, vou parar por aqui. Se precisar de mais alguma, eu faço depois. Vou começar aqui, pegando dois números. Que vai ficar igual ao doze. Que número vezes doze se aproxima de doze? É o doze vezes um, que é exatamente o doze. Então, um vezes doze, doze. Trago pra cá e faço a subtração. Doze menos doze, zero. Vou descer o três. Se eu descer o três, eu vou dividir o três. Qual é o número vezes doze, que mais se aproxima de três? Então, você já sabe que doze vezes zero é zero e é o que mais se aproxima do três. Então, eu coloco um zero aqui. Então, zero vezes doze, zero. Vou fazer a subtração do mesmo jeito. Três menos zero, três. Não tem mais número pra descer. O que a gente faz agora? Eu simplesmente coloco uma vírgula no quociente e acrescento um zero. Então, a partir de agora, a única coisa que eu vou fazer é acrescentar o zero. E acrescento um zero de cada vez. No quociente, eu não faço mais nada. Tá? Eu só coloquei a vírgula aqui. O que é que eu tô dizendo? Agora, eu vou começar a acrescentar os zeros. Ou seja, não tem mais número pra descer. Então, a vírgula tá aqui por isso. Então, agora, vamos dividir. Qual é o número vezes doze que mais se aproxima de trinta? É o dois vezes doze, doze vezes dois, que é vinte e quatro. Então, duas vezes doze, vinte e quatro. Ele vem pra cá, subtraindo. Trinta menos vinte e quatro, sobra seis. Preciso continuar dividindo. Só vou acrescentar um zero aqui. Acrescentei um zero, vou dividir. Tá? Então, continuando a tabulada do doze aqui. Doze vezes quatro, quarenta e oito. Doze vezes cinco, sessenta. Então, cabe o cinco. Cinco vezes doze, sessenta. Sessenta menos sessenta, zero. Então, vocês estão vendo que a única regrinha que eu tô usando pra resolver as divisões é essa. Desce um número e divide. Ou acrescenta um zero e divide. Então, pra fazer qualquer divisão, essa é a única regrinha que precisa. Eu não preciso de mais nenhuma regrinha. Tá? E o último exemplo aqui também causa muita confusão. Tá? Eu tenho um dividido por quarenta. Então, eu já sei que eu vou precisar da tabulada do quarenta. Então, vou fazer aqui no cantinho. Começando por quarenta vezes zero, que é zero. Quarenta vezes um, quarenta. Quarenta vezes dois, oitenta. Vou fazer até o dois, se precisar mais eu faço. E aí, eu tenho um dividido por quarenta. Tá? Então, vocês já sabem que quarenta vezes um vai passar. Então, eu vou colocar o quê? Quarenta vezes zero. Tá? E aqui, entra outra regrinha, tá? Que também é desnecessária. Que é o quê? Só tem um número para dividir e ele é menor. O que a gente faz? A gente aprende o seguinte. Coloca um zero junto com um um e zero e vira no quociente. Então, assim, a gente acaba com o tempo fazendo mecanicamente. Mas, o porquê dessa regrinha? Tá? Desnecessária. A gente só vai fazer a divisão. Eu tenho um para dividir? O único número? Vamos dividir. Qual é o número vezes quarenta que mais se aproxima de um? É o zero. Zero vezes quarenta? Zero. Um menos zero? Um. Eu não tenho um número para descer. O que a gente faz? Acrescentar vírgula no quociente e vai colocando zero. Então, a partir de agora, eu só vou acrescentar zeros. Que número vezes quarenta que vai se aproximar de dez? Ah, o dez é menor que o quarenta. E aí, gente, eu acabei de acrescentar o zero. Então, se eu acabei de acrescentar o zero, eu preciso dividir o dez. Tá? Então, vamos acabar com essa questão de, ah, o número não dá para dividir. Todo número dá para dividir. Então, dez dividido por quarenta, tem como sim. Ó, quarenta vezes zero. Zero vezes quarenta? Zero de novo. Dez menos zero? Dez. Preciso continuar dividindo? Vamos acrescentar outro zero. Que número vezes quarenta se aproxima de cem? Quarenta vezes dois. Porque quarenta vezes três é cento e vinte e vai passar. Então, dois, que é oitenta. Cem menos oitenta, vinte. Preciso continuar dividindo. Então, outro zero. Se você continuar aqui, quarenta vezes quatro, cento e sessenta. Quarenta vezes cinco, duzentos. Então, cabe o cinco, que é duzentos. Duzentos menos duzentos, zero. E aí, a gente tem a resposta, tá? Então, espero ter ajudado vocês e que vocês nunca mais errem a divisão, tá? E esqueçam desse tanto de regrinha que a gente aprende. E lembrem sempre. Desce um número e divide. Acrescentam um zero e divide. E o principal, a tabuada começa pelo zero, tá? Espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de se inscrever no canal. E até mais!